Dos mais de 2 milhões de torcedores do Atlético, eu tenho certeza que não existe uma maneira unânime de se lidar com essa final, sabe? Vai ter gente mais pessimista, vai ter gente mais otimista, vai ter gente que não sabe o que pensar, e eu tenho certeza que esse grupo é grande, sabe? Porque eu acho que na questão do pessimismo e do otimismo, melhor ser otimista, né? Não sei, acho que você consegue curtir mais toda essa expectativa do jogo. Porque se você for pessimista, é uma merda você ficar pensando, hum, vai perder, hum, vai dar merda, hum, isso, hum, aquilo, sabe? Então assim, eu acredito que dentro de um cenário, o otimismo ele faz você aproveitar mais, o otimismo ele faz você curtir mais o momento, sabe? E assim, o otimismo ele não pode ser confundido com burrice, né? Porque eu vejo muita gente nessa pegada de otimismo também querendo negar as qualidades do Flamengo, querendo negar que o Flamengo é um time superior, é um time de mais investimento, é um time de mais qualidade. Então assim, eu acho que independente se você é pessimista ou se você é otimista, você precisa ser realista. Talvez seja a palavra mais importante, tanto para a torcida, porque eu acho que querendo ou não a torcida é um termômetro ali, sabe? Se a torcida for otimista demais, ela vai botar uma responsabilidade em relação ao Atlético, que é uma responsabilidade muito grande, que é uma responsabilidade que eu não sei se o Atlético tem que ter, até pensando no pós-final, sabe? Porque o pós-final, ele pode ser um momento assim, o Atlético precisar ganhar três jogos de cinco, acho que são cinco, né? O quatro, enfim, para o Atlético chegar na Libertadores, se garantir ali no G6, então pode ser um pós-final muito importante. E se for uma pegada de um time fracassou, um time deu vexame, só pelo fato de ter perdido a final, não acho interessante. Então assim, o otimista, ele pode ver todo esse otimismo voltando contra ele, voltando contra o clube. E o pessimista tá naquela, né, velho? O pessimista tá sempre naquela de, pô, tá tudo errado, tá tudo uma merda. Existem alguns torcedores aqui no canal que, pô, se vocês forem ver os comentários dos vídeos, sempre são nessa pegada. Mas por que eu tô falando sobre esses dois caminhos, né? Porque eu tô tentando olhar de uma maneira mais otimista da gente estar enfrentando o Flamengo. Porque se eu quiser lamentar o fato da gente enfrentar o Flamengo, pô, aí eu teria milhões de lamentações, milhões de motivos. Como eu falei, o Flamengo é o time melhor, o Flamengo é o time com mais capacidade. Pra mim, hoje, é o melhor time da América do Sul. Então assim, mais uma vez, o Atlético, ele dá azar nessa questão do mata-mata, né? Os últimos anos ficam marcados até por um sucesso de um Atlético copieiro. Ficam marcados pelo sucesso de um Atlético muito competitivo nesse aspecto. Mas o Atlético pega a boca, que pega a River, que pega o Flamengo. Seguida, às vezes, sabe? Não é um Atlético que tem a sorte de outros clubes aí, que pegam campanhas bem mais acessíveis. Até que nessa Libertadores a coisa foi mais generosa pra gente, sabe? Enfrentando estudiantes e Libertadores. Não que sejam times fáceis, mas poderia ser bem mais difícil. Mas eu vou tentar explicar pra vocês os pontos que a gente olha, assim, pra enfrentar o Flamengo. E que a gente pode se apegar, que a gente pode ter confiança, que a gente pode acreditar. Mas antes eu preciso vender meu peixe. Como vocês sabem, agora a gente tem esse QR Code aqui do lado... Não, calma. Não. Aqui. Achei. Consegui. Aqui do lado, que você pega a câmera do seu celular, aponta. E você pode deixar um pix pro canal. E ajuda muito, né? A realidade é essa. Ajuda demais. Aqui na descrição tem vários pontos importantes também. Tem o link do Camisa39, que vai ser o meu canal com Furlan, com Fusqueta. Então, sempre bom lembrar, tá? Tem o meu link na loja da Centauro. Então, se você, na véspera da final, tiver querendo comprar aquela camisa do Atlético, dá uma olhadinha na Centauro. Usando o código 3 pontos, tudo por extenso. E você ainda ganha 10% de desconto. Então, é uma boa comprar lá na Centauro. Tem o link da Evolução Pisos. Tem o link da United Gym. Lembrando que a gente, em breve, vai começar um desafio bem legal lá no meu Twitter, na KTO. Eu preciso divulgar melhor essas redes sociais. Mas, vai ser bem interessante também. Peixe vendido. Vamos voltar a falar do jogo. Como ver confiança? Como ver um aspecto positivo de enfrentar Everton Ribeiro, Derraz Caeta, Gabigol, Bruno Henrique. Não vai jogar, né? Mas, enfim. Um elenco extremamente estrelado. Porque eu acho que o Flamengo aumenta o sarrafo de elencos estrelados no futebol brasileiro, né? Eu acho que a gente precisa ter isso na cabeça. O Flamengo, ele joga o sarrafo lá em cima, velho. Pô, assim, beleza. A gente tem o Fernandinho. A gente sabe que o Fernandinho voltou muito por toda a relação que ele tem com o clube. Mas, cara, se você parar pra pensar os jogadores que o Flamengo trouxe ou que o Flamengo tem. Cebolinha, de 100 milhões de reais, Vidal, Varela. Pô, jogadores que estavam ali na Europa, tá ligado? Arrascaeta, jogador de seleção. Além dos jogadores que já estavam, né? Jogadores experientes. Davi Luiz, Felipe Luiz. Enfim, não tô aqui pra ficar exaltando o Flamengo. Mas, olhando com a perspectiva do Atlético. Qual são os principais pontos pra o Atlético se apegar e derrotar esse Flamengo? E derrotar esse Flamengo que é tão forte? Cara, eu acho que o primeiro de todos é como o Flamengo olha essa final. Olhar um pouquinho com a perspectiva do Flamengo é interessante. Porque ano passado, o Flamengo, ele chega na final. Ano passado é um Flamengo que cria mil chances. E a gente sabe que boa parte do time titular era o mesmo. Você tinha, ó, o goleiro não era o mesmo, o lateral direito não era o mesmo. A dupla de zaga, não lembro se o Rodrigo Caio jogou, mas acho que o Davi joga. Aí o lateral esquerdo era o mesmo, o meio campo é bem parecido ali, o ataque era bem parecido. Então, assim, é um Flamengo que tem uma lembrança de um jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo ingrato pro Flamengo. O Flamengo, ele joga melhor em 2021 do que em 2019. E, assim, eu acho que pode vir na cabeça, acho que pode vir na memória. Pô, mais uma vez a gente criando chance, não conseguindo fazer, não conseguindo fazer, não conseguindo fazer. Eu não sei se tem outro clube na América do Sul que tem um fantasma tão vivo em relação a uma final de Libertadores como o Flamengo, sabe? Eu acho que, assim, o fato de ter perdido ano passado jogando melhor, com um time melhor, pode assustar, pode assustar. Porque, assim, se tu pega os melhores momentos do ano passado, bicho, o Flamengo, ele cria bastante, velho. O Flamengo, ele cria bastante. Pô, tem chance do Michael, tem algumas com o Gabigol, tem chance com o Bruno Henrique, sabe? Então, eu acho que isso vai estar vivo na memória dos caras, assim como a motivação de ser campeão, porque ano passado foi vício. Acho que tudo tem um contraponto, sabe? Acho que tudo tem um lado, assim, pra você comemorar e um lado pra você lamentar. Eu entendo que um jogo como esse, cara, você vê sempre o rival mais próximo da vitória, né? Porque o desenho do jogo é o rival atacando, o rival buscando gol. E você, dependendo de você defender bem, do rival não conseguir fazer o gol. E você ainda ter eficiência lá na frente. Então, assim, o Flamengo não vai ser um time que, independente da circunstância, ele vai estar longe do título. Mas eu olho também de uma parada, assim, de... Motiva jogar contra o Flamengo, velho. Motiva jogar contra o Flamengo. Eu não tô aqui pra mentir pra vocês. O jogador, ele tem uma motivação diferente pra jogar contra o Flamengo. O Flamengo é o time da arrogância, o Flamengo é o time da soberba, o Flamengo é o time que... Assim, a gente viu o relato do Kaiser aqui no canal quando ele conversou aqui com a gente, que ficam debochando dentro de campo. É esse cenário que a gente tem que entender que os nossos jogadores, eles vão olhar e eles vão pensar assim, porra, velho. A gente tem que dar uma resposta pra esses caras, velho. E nem falando de imprensa não, tá? Porque eu sei que pro torcedor incomoda muito a questão da imprensa, eu sei que pro torcedor incomoda muito o fato do Flamengo ser o queridinho, e o Flamengo é esse queridinho, sabe? E o Flamengo é esse queridinho, mas eu tô falando dentro de campo mesmo. O que importa... O que importa pros jogadores. Porque assim, de verdade, os jogadores tão cagando pro Mauro César, os jogadores tão cagando pro Rodrigo Matos, tão cagando pro Bruno Formigo. Mas os jogadores, eles se incomodam ali com o menos preso dentro de campo. Com a falta de respeito ali dentro de campo. E a gente sabe que vários jogadores do Flamengo faltam com respeito. Então isso também pode ser uma questão positiva, né? Isso também pode ser uma questão positiva, isso também pode ser uma questão que a gente pode se apegar de ver os jogadores jogando a partir da revolta, né? Jogando a partir da revolta ali de... Puta, não vamos deixar esses caras serem campeões de jeito nenhum. Eu acho que também tem uma questão estratégica dentro desse cenário como todo. A gente falou muito do lado mental, mas eu acho que existe uma questão estratégica. Todo mundo sabe como o Atlético se sente mais confortável. Ah, Thiago, mas é um time que pode trazer muitos problemas, já que o Atlético vai se defender mais do que atacar, sabe? Mas eu acho que é um cenário interessante pra gente ter na cabeça. O Flamengo vai vir, o Flamengo vai gerar espaço, o Flamengo vai gerar espaço pra transição. Até os jogos no Maracanã, na baixada, que muita gente cornetou, que muita gente criticou, foram os jogos que o Atlético, de certa forma, encontrou algum espaço ali. Eu falo pra vocês, eu tava no Maracanã. Se aquela bola do Matheus Chilipe cair em outro pé, talvez o Atlético vá pra baixada com um a zero no Maracanã. E o jogo seria completamente diferente, sabe? Então, assim, questão de... Ah, o time tal se sente mais confortável do que o time tal em determinado contexto. Eu acho que o Atlético, ele tá indo pra um cenário de... Eu acho que o Atlético, ele tá indo pra um cenário de... Pô, maneiro, tá ligado? Não é um cenário que o Atlético se sente desconfortável. Outro ponto interessante. Se você pegar as finais recentes, cara... Vamos lá, tá? Ó, Palmeiras e Flamengo. O time que não era favorito ganhou. Santos e Palmeiras, eu acho que o favorito ganhou. Flamengo e River. Eu acho que o time que não era favorito ganhou. River e Boca. Beleza, e talvez o favorito ganhou. O Grêmio e o Lanús também. Aí você tem um jogo que... Os dois são uma surpresa de Atlético Nacional, independente do Vale ali. Beleza, o Atlético Nacional ganha, mas... É uma competição que por si só já surpreende. Tigres e River. Beleza, o favorito ganhou. Acredito, apesar de todo investimento. São Lourenço e o Nacional, o favorito ganhou. Mas também é um contexto de uma surpresa muito grande. Galo também, acho que seja um contexto de uma surpresa muito grande. Então, assim, se você voltar mais, tu tá falando de um Estudiantes que ganha de um Cruzeiro, de uma LDU que ganha de um Fluminense, tu tá falando de um Once Caldas que ganha de um Boca, tu tá falando de... Enfim, de várias situações assim que a gente observa na história da Libertadores, que a gente vê que é uma competição que não necessariamente o time favorito leva, sabe? Existe pelo menos um jogo ali, porque existem alguns contextos que são muito específicos, que não tem nem muita disputa, que não tem nem muito essa questão do imponderável, que não tem nem muito essa questão do... Cara, dá pra ter uma esperança, sabe? Que é simplesmente o favorito ganha, do time que é pior. Eu acho que tem muito isso na Liga dos Campeões, sabe? É difícil você lembrar de um time que, assim, seja chegar na final e surpreender, é um time que é pior do que o outro e ganhar. Assim, eu acho que a Liga dos Campeões é meio preto no branco ali. O futebol brasileiro já acha que é mais diferente. E o futebol sul-americano acha que tem mais fatores, fatores geográficos, fatores mais de calendário, sabe? Se eu tô tentando me apegar aos detalhes, se eu tô tentando me apegar aos detalhes, sabe? Mas tô tentando olhar de uma visão mais otimista como derrotar esse Flamengo, como ganhar um desse Flamengo em todas as partes, em todos os cenários. Acho que, assim, excesso de confiança em alguns momentos pode significar também erro, sabe? O próprio erro do Andrés na temporada passada é um erro que se remete a um excesso de confiança, é um erro que se remete a um fato do jogador achar que tá tudo controlado ali. Quando ele vê, a bola já tá escapando e o Davidson faz o gol. Eu acho que tem uma questão também da gente olhar por um Flamengo e ver um time que acaba de vir de um título e tá nesse excesso de confiança. Vai ser complicado, velho. Vai ser complicado. Não vou mentir pra vocês que vai ser complicado, não. Vai ser complicado demais, vai ser disputado demais, vai ser, enfim, um dos jogos mais difíceis da história do clube atlético paranaense, mas contra o Palmeiras também era, contra o Estudiantes também era. A gente tem que ter essa porra na cabeça, velho. A gente tem que ter essa confiança na cabeça. Se a gente não tiver, vai ser bem complicado, tá? Se a gente não tiver, vai ser bem, bem, bem complicado. A gente tem que entender ali mentalmente, tecnicamente, taticamente. Eu acho que o Flamengo tem uma brecha tática muito clara pelos lados do campo. É um Flamengo que tem dificuldade de saber quando pressiona, quando defende em bloco baixo. Repitam, o Flamengo com brechas, tem a questão do segundo pau, sabe? Tem jogadores com histórico de falha, que a gente precisa levar em consideração. O próprio Santos, Léo Pereira. São jogadores com histórico de falha. O próprio Davi Luiz, né? Querendo ou não. O próprio Davi Luiz, Rodinei. É uma defesa do Flamengo que tá num bom momento, mas tem esse histórico. Se você for pensando, velho, tu vai ver que existe um mundo, tá ligado? Tu vai ver que existe. Eu tô sem roteiro aqui. Eu tô indo da minha cabeça. Então, assim, se você senta meia hora e pega um papel e anota motivos pra ser campeão, você vai encontrar algumas maneiras de derrotar esse Flamengo, de enfrentar esse Flamengo, de entender que esse Flamengo tem brechas importantes e relevantes. o que não pode... Assim, muita gente fala o que não pode entrar e botar a bundinha lá atrás e não atacar. Eu acho que isso não é muita opção do Atlético, sabe? Eu acho que isso é um fator do jogo. Se você vai atacar ou não, é um fator do jogo, mas... O importante é acreditar, velho. O importante é acreditar até nos momentos que você estiver sendo mais atacado, que você estiver sendo mais ameaçado. O importante é acreditar. Valeu, rapaziada? Tamo junto. E aí